Tamo nessa vida de artista tem um dia De tempo pra cá tudo mudou Grupo no Rua se convocando as amigas Lá de Vieira o Gumix convocou Veio da noite querendo sentar pro bonde Sabe que os moleque é chefe tá contando pra caralho Gandai a do Gumix, sua presença VIP Só jogador caruti, randuando o tempo inteiro Tão mosca na área que as montada matou no peito Só jogador caruti, randuando o tempo inteiro Tão mosca na área que as montada matou no peito Jet de domingo, pai que tá no toque Ela sabe que com nós é perdição E se trombar com os cara não fica em choque Sabe que os mandra que vai dar perdidão É perdido na cunhada, na dona de casa E quando fui ver eu já tava na proia Tá salvo no MK, o rei da rivoada E no copo da bandida nós já topou bala Os men não trocam pisado, dizem tô com os canha Que hoje nós vai assombrar e ubatuba As menas jogam o bondão, teve até discussão Pra ver quem vai sentar na minha garupa Penaria, caipirinha Vai jogando essa bunda pra tropa E elas doida de balinha Se nós quer sacanagem elas topa Penaria, caipirinha Vai jogando essa bunda pra tropa E elas doida de balinha Se nós quer sacanagem elas topa Depois do jet, desci pra praia Virado de uma gandaia Ela sabe que o pai é desvirtuado e doidão E as doida de mini saia é de Tomara que caia esse caí Caia em cima do paizão Só jogado, carote Andoando o tempo inteiro Nem mosca na área que Na cabeça só tem a ver Tô viciado na gandaia Giro louco pela praia Com a morena que mora na zona sul Cinco dias de revoada Caso amiga mal criada que tá loucona De Royal Salute Deu uns bafos, teve com o verde Cujim tá matando a sede Confesso que ela me hipnotizou Assim que Deus trago no verde Brisei na linda morena que o gomito convidou Só jogado, carote Andoando o tempo inteiro Traz as gata pra curtir Festinha com os maloqueiros Só jogado, carote Andoando o tempo inteiro Traz as gata pra curtir Festinha com os maloqueiros Café, carote Cujim tá matando o tempo inteiro E tô com as amigas E tô com as amigas Os maloqueiros É o WG Splat Funk, tá bom?